Desde já nós agradecemos a oportunidade ao pastor Leonildo, sua esposa e também ministra e diretora das nossas escolas aqui na região por oportunidade que extema toda a sua liderança em abrir o público e nos disponibilizar para pregar a palavra de Deus. Eu sei que aquele que começou é aquele que vai aperfeiçoar em nós, então muito obrigado, né, e pelo privilégio, pela honra, trago um abraço gracioso para vocês de Mariseta, ela se sentiu muito confortável em estar aqui com vocês, no tempo que ela esteve aqui, o meu filho Tiago, aquele que estava falando ali sobre o voto, né, é hashtag no verbo, né, e aquele é meu filho, é o primogênito, eu tenho três filhos, né, todos eles, graças a Deus, como o pastor bem colocou aqui, nunca nós passamos a barra para colocar eles no ministério, né, abrimos caminho, eles foram vendo, né, na nossa vida, a nossa entrega, a nossa rendição, a forma que operamos e que servíamos a Deus e eles foram simplesmente nos acompanhando e a trajetória que fez com que eles percebessem, né, e são todos três formados, né, todos três são graduados, os dois, são dois homens e uma mulher, um advogado, a outra, né, pós-doutora na área de apneia do sono em São Paulo, né, e todos eles, né, servem ao Senhor, os seus filhos já são todos ensinados, tratados a caminhar segundo os caminhos do Senhor, né, como eles foram, eu, pelo menos eu, lá no princípio, eu fui corrigido da parte dos meus filhos, né, porque nós tínhamos o nosso culto caseiro e ali, né, vez em quando botávamos um ou outro para pregar e ali eles estavam nos exortando enquanto sacerdotes do lar, a gente não desistir, não recuar, olhe para o seu irmão e diga, irmão, não desista dos planos de Deus para a sua vida, diga, aquele que começou é aquele que vai aperfeiçoar, amém? E hoje estão todos lá no ministério, de fato, nós somos uma família ministerial, né, por anos na minha vida eu fiz as duas coisas, eu trabalhei circularmente e eu fui trabalhando, para você ter uma ideia, né, eu teve uma fase da minha vida em que eu pastorei uma igreja a 120 quilômetros de onde eu trabalhava, e eu tinha que caminhar pelo menos três, quatro vezes na semana para estar ali, mas nunca me foi peso, nunca me foi julgo, Deus dava uma graça, que aí às vezes eu fazia o culto no domingo e eu tinha que voltar, eu fechava os olhos, entrava numa nuvem e daqui a pouco eu estava em casa, a 120 quilômetros, Deus me transladou diversas vezes, amém? Se Deus pôde fazer isso comigo, certamente que Deus vai fazer com você também, amém? Fez seus olhos, Pai querido, a ti estamos tão gratos, Pai, pela tua unção graciosa nesta noite, cremos, Pai, em você, Pai, fazendo, Pai, acontecer o seu espírito encontrando liberdade plena neste lugar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, cremos, Papai, que você, pelo toque da sua mão, nos conduzirá, segundo a tua palavra, em triunfo, em sabedoria, oh, Pai, clamamos, Pai, pela unção graciosa do teu espírito nesta noite, porque eu sei, Pai, que você conhece o coração ou o íntimo de cada um de nós que estamos aqui, você sabe de que precisamos, você sabe aonde nos tocar, você sabe aonde, Pai, conduzir o seu espírito a nos corrigir, a nos moldar, a nos fortalecer, a nos avivar por dentro, Pai, obrigado, oh, a ti louvamos, te estamos grato pela tua palavra, oh, nos alegramos pela tua bondade, pelo teu amor manifesto, Pai, nenhum dos teus planos na nossa vida se frustrarão, Pai, nós cremos que você fará abundantemente mais, além daquilo que você, oh, aleluia, prometeu, e você prometeu que você estaria conosco, todos os dias, todos os momentos, até a consumação dos séculos, oh, obrigada, Pai, nós te louvamos, no nome de Jesus, digam, amém. Eu cheguei aqui com uma mensagem, e no momento do louvor, Deus me trouxe segundo uma outra orientação, hoje é uma noite de embriaguez para a nossa vida, amém. Hoje é uma noite de uma graça poderosa sobre a nossa vida, Deus quer te levar a um nível, de um enchimento, de uma bebida, de você ficar exatamente o que é transbordante, da unção do Espírito, da graça do Espírito sobre a sua vida, amém. A Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor está, aonde o Espírito do Senhor opera, aí há, né, respostas, aí há sinais, aí há milagres, aí há maravilhas, oh, aleluia, então entenda que Deus está manifestando uma resposta para você nesta noite, amém. Assim como, né, Sheila falou acerca do seu filho, desde o ventre, e hoje se cumpriria algo que ela saberia lá, há praticamente o quê, quase 20 anos atrás, se cumpriu nesta noite, Deus trouxe em memória, o Espírito do Senhor se moverá nesta noite, neste lugar, e te trará um conserto, uma reorientação para a sua vida, para você avançar e não recuar, você não desistir jamais, Deus vai fazer abundantemente mais, oh, aleluia, creia, tão somente, e Deus sabe exatamente aonde Ele quer te alcançar, Deus sabe as nossas necessidades, oh, aleluia, Ele quer ir de encontro aos anseios do nosso coração, a palavra de Deus, eu dei no livro de Salmo, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, oh, aleluia, eu não sei qual é o seu desejo, mas eu sei que a graça, que a unção, que o Deus que nós servimos, sabe cada detalhe da sua vida, amém? eu creio que tanto você será alcançado, nesta noite, como você que está aí nos assistindo, ou ainda vai nos assistir, porque este culto ou está sendo transmitido, ou está sendo gravado, e você vai aí, aonde você está, porque a palavra de Deus, ela tanto opera dentro de uma unção coletiva, como nós estamos nesta tarde e noite aqui, mas também ela pode, a distância te alcançar, e você vai chegar aqui e dizer, naquela noite, a palavra me tocou, a palavra me alcançou, eu estava sem perspectiva, eu estava sem vislumbre algum, eu não sabia para onde ir, eu estava dúbio, na meu direcionamento de vida, mas aquela palavra me sinalizou, e agora eu vou correr a carreira, que está a proposta para mim na vida, nada vai me parar, nada vai me parar, eu vou prosseguir em direção ao alvo, oh, aleluia, você não nasceu para a destruição, você não nasceu para a derrota, você nasceu para o sucesso, você nasceu para a realização, você nasceu em Deus para a prosperidade, você nasceu em Deus para a paz, para o avanço, para o progresso, oh, rabia, a Bíblia deixando as coisas que para trás ficaram, prosseguimos para aquelas que estão diante de nós, para o plano da soberana vocação em Deus, eu posso ouvir um glória a Deus, amém, então eu posso olhar para você, ver o seu semblante, e entender que você é um vocacionado do Senhor, oh, aleluia, existe uma vocação, que você precisa deixar aflorar, como aquela oração que eu fiz aqui, de uma fonte que começa a jorrar na vida desse jovem, para alcançar toda a geração dele, Deus quer simplesmente realimentar, ou desobstruir, os poços que estão obstruídos, para que as águas comecem a fluir, para que a sua bandade comece a operar, e você possa como um filho de Deus, como uma filha de Deus, realizar planos, propósitos, amém, abra a palavra de Deus comigo, oh, aleluia, palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 5, capítulo 5 do livro de Efésios, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, diz assim no versículo 15, portanto, portanto, ve-lhe prudentemente como andais, Deus está, e a Bíblia diz que não há nada que esteja no oculto, que não seja revelado, como você tem andado, portanto, ve-lhe prudentemente como tens andado, porque, segundo o caminho que você escolhe, se for um caminho certo, nem você vai chegar a alvos de resposta para a sua vida, amém, se ve-lhe prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, nércio é uma pessoa ainda sem maturidade, sem exatamente a plenitude do conhecimento, da revelação que ela tem para ela caminhar em Deus, que você está dizendo, olha, você não ande como eles, eles não serão exemplos para você, mas olha para o sábio, andai com ele, você vai ficar sábio também, então, precisa ter prudência, remindo o tempo, oh, aleluia, ou, em outras palavras, utilizando o tempo que lhe é facultado, de forma prudente, de forma adequada, não perca tempo, em coisas fúteis, em coisas que não te promove, em coisas que tu não faz, tu prosseguir em direção ao propósito de Deus, use o tempo, mas use para uma rendição, para um propósito maior, remindo o tempo, porque os dias são maus, o texto diz isso, versículo 17, por esta razão, não vos torneis, insensatos, mas procurais compreender, a vontade, de Deus, e aqui muitas vezes, quando diz procurar, entender, ou compreender, a vontade de Deus, é como um paradigma, é como um obstáculo, para a nossa vida, e aí a gente, às vezes, está aconselhando, pessoas, mas eu não sei qual é a vontade, de Deus, para a minha vida, mas a vontade de Deus, para a sua vida, está de antemão, já prescrita, à luz da palavra, se você começar, a se ver na palavra, e você estiver, na dependência do Espírito, Ele vai te conduzir, segundo a palavra, que você tem, e você vai se encontrar, porque eu posso dizer, que você não nasceu, para a derrota, você nasceu, para a vitória, Deus, quando te alcançou, Ele diz, aqui está, um filho meu, fiel, fidedigno, esse, fará proeza, esse avançará, e não recuará, esse, prosseguirá, e irá, em direção, a alvos, e propósitos, que eu tenho, para a vida dele, e aí você começa, a entender, o plano, e o propósito de Deus, para a sua vida, e o plano, e o propósito de Deus, para a sua vida, a luz da palavra, é a vontade dele, se estabelecendo, a cada dia, isso é uma coisa, progressiva, gradativa, a Bíblia diz, que aquele que busca, acha, aquele que bate, abre, e o que pede, recebe, você precisa, desenvolver, esses pilares, básicos, essas características, que podem te levar, exatamente, a compreender, com mais afinco, com mais clareza, o que Deus tem, para a tua vida, e quando você, descobre isso, você descobre, a vontade, perfeita, de Deus, para a sua vida, agora, eu vou utilizar, muito, o exemplo, de Isaac, Isaac aguardou, ele se colocou, disponível, para servir, a igreja local, e quando ele, estava servindo, a igreja local, ele estava servindo, os pais, que são os líderes, da igreja local, mas também, ele estava servindo, a Deus, e não marca, e não sirva a Deus, para não receber, a recompensa, e aí você, mas que recompensa, ele recebeu, alguém que está lá, no outro lado do Atlântico, viu uma mensagem, e disse, esse jovem, exatamente, é a resposta de Deus, para essa obra, para esta igreja, e eu preciso, exatamente, trazer ele aqui, e ali, estava Deus, agora, utilizando pessoas, para fazer ele, exercitar, para esse tempo, ou executar, a primeira viagem, missionária dele, ou uma viagem, transcultural, e eu já digo, para você, vai ser poucos dias, quatro, cinco dias, mas ele vai voltar, mais maduro, os pais, vão olhar para ele, uau, o que aconteceu, a graça de Deus, vai estar tão abundante, porque a Bíblia, irmão, nos garante, quando a gente, deixa o conforto, da nossa casa, e do nosso lar, e a gente, vai em direção, a um propósito, a uma missão, a uma visão, Deus, faz chover, sobre a nossa vida, Deus, nos enche, de uma forma tal, a luz da palavra, Deus, derrama a sua graça, de uma forma, tão abundante, oh, aleluia, Deus, simplesmente, delibera, sobre a vida, numa unção, tão graciosa, oh, suprimento, pleno, em todas as áreas, eu creio, ele não vai ter dificuldade, e assim, será para você também, chegou, um tempo novo, para a sua vida, aleluia, Deus, está sinalizando hoje, uma estação nova, para esta obra, é uma obra de força, é uma obra de poder, é uma obra de expansão, é uma obra de virtude, oh, aleluia, e você vai começar a correr, você vai começar a se dar, ao Senhor, e Deus, vai fazer, oh, aleluia, além do que você pediu, pensou, ou imaginou, porque Deus, Ele dá em abundância, Ele vai transbordar, versículo 17, diz assim, por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurais, compreender, qual a vontade do Senhor, versículo 18, não vos embriagueis, oh, aleluia, com o vinho, aonde há, a devassidão, é isso? não vos embriagueis, com o vinho, no qual há, dissolução, para esta tradução aqui, mas encheivo do Espírito, falando entre vós, com salmo, entoando, e louvando, de coração, ao Senhor, com hinos, e cânticos espirituais, versículo 20, dando sempre, graças, por tudo, ao nosso Deus, Deus e Pai, em nome, do nosso Senhor, Jesus Cristo, versículo 21, sujeitando-vos, uns aos outros, no temor, de Cristo, promovendo, um ambiente, de relacionamento, de crescimento, mútuo, promovendo, uma atmosfera, de unidade, e é no meio, dessa atmosfera, de unidade, onde o Espírito, se move, oh, aleluia, onde, nos tornamos, enchidos, oh, aleluia, do Espírito, porque, a medida, que bebemos, e bebemos, e bebemos, vamos transbordar, da graça, e da vontade, de Deus, oh, aleluia, ou então, pensa nisso, usa o tempo, de forma prudente, para a tua vida, essa estação, chegou para a sua vida, mas você sabe, que a Bíblia, está apautada, em cima de eras, épocas, estações, ou tempos, definidos, tanto é, que a gente tem, dois momentos, que eles são bem, bem enfáticos, o Velho, e o Novo, Testamento, duas épocas, diferentes, para a atuação, de um mesmo Deus, irmão, Deus não mudou, Deus é o mesmo, ontem, hoje, e o será, eternamente, o Deus, que desceu, na coluna, de fogo, o Deus, que se revelou, oh, aleluia, como uma nuvem, de glória, sobre o povo, quando deixou o Egito, para a terra da promessa, é o mesmo Deus, que quer se revelar, a mim, e a você, para te levar, em direção, ao alvo, e ao propósito, amém? eu posso ouvir um amém? Amém! Oh, aleluia, a Bíblia fala, que haverá um tempo, e esse tempo, são tempos, difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis, com certeza, mas as escolhas, que hoje, eu pauto, à luz da palavra, me promovem, para respostas positivas, no amanhã, que ainda não se revelou, naquilo que ainda, não foi manifesto, na minha vida, escolhas do hoje, se forem acertadas, me conduz, a um amanhã, de acerto, em todas as áreas, e é, eu tenho que estar o que? Simplesmente, né, bem conectado, bem ligado, oh, aleluia, de uma forma, a que eu possa, né, fazer-se cumprir, a vontade de Deus, para a minha vida, oh, aleluia, oh, aleluia, então, o verso 17, o 18, diz, não vos embriagueis com o vinho, ele está falando, quando você não se embriagar, com o vinho, está falando do vinho alcoólico, ou de uma condição, né, mundana, de você, buscar a embriagueis, segundo o mundo, mas, buscar uma embriagueis espiritual, divina, e está falando, porque aquela, outra, busca, ela pode levar você, a um nível de desgaste, de dissolução, e de devassidão, mas, se embriagar com o Espírito, você vai entrar, na presença de Deus, oh, aleluia, e você vai, simplesmente, à medida que você vai, entoando, cânticos, espirituais, louvores, salmodeando a Deus, você sabe que salmos, são, odres proféticos, você pode, simplesmente, né, começar, a Deus, a lhe dar palavras, e você vai, simplesmente, profeticamente, você vai, profetizando, essas palavras, e essas palavras, vão trazer luz, revelação, da parte de Deus, para a sua vida, oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome, do Senhor, oh, aleluia, aquele, que começou, é aquele, que quer completar, existe, uma carreira, que precisa ser corrida, para essa dimensão, e para esse tempo, e Deus, quer que você, seja parte dela, existe, Deus, está sinalizando, nesta noite, né, que haverá, um mover, do Espírito, sem precedentes, na sua igreja, para essa dispensação, as águas, vão roger, vão jorrar, de forma contundente, não vai ser, um riachozinho, não, você está, inclusive, numa região, que você sabe, o que é a força das águas, amém, você sabe, na época, que esse rio, Tocantins, ou esses outros rios, que fazem, exatamente, a bacia hídrica, desse rio maior, quando é, na época chuvosa, que ele enche, irmão, não tem quem possa sustentar, as águas, avançam, as águas, vão invadindo, oh, aleluia, as águas, vão transbordando, e é isso, que Deus quer, para a minha vida, e para a sua vida, estar transbordante, da unção, do Espírito, para esse tempo, oh, aleluia, você sabe, que eles desejaram, estar nessa dispensação, e muitas vezes, nós estamos, com uma condição, saudosista, nós estamos, desejando, estar na dispensação, deles, onde a dispensação, deles, dos patriarcas, dos reis, dos sacerdotes, oh, e dos profetas, era uma dispensação, onde a glória estava, mas não, na dimensão, que nós podemos experimentar, para esse tempo, amém, de fato, Deus vinha sobre eles, o capacitava, a um propósito de autoridade, mas nem nascido de novo, eles eram, existia um pacto, uma aliança, mas não existia, um processo transformativo, de você, simplesmente, trazer, um nível de renovação, da sua mente, e ir para uma dimensão, de se tornar, algo novo, que nunca existiu, uma raça eleita, um povo santo, de propriedade, exclusiva de Deus, você entende isso, oh, aleluia, então, eu quero te despertar, nessa noite, é isso, você não foi alcançado, por Deus, para estar sentado, existe algo, para fazer, e muitas vezes, é algo, fora, dos limites, desta parede, existe uma cidade, para ser alcançada, existe município, para serem tocado, e a unção, que Deus está despejando, nessa noite, é para esse propósito, oh, aleluia, coisas grandes, coisas poderosas, atuações, sobrenaturais, sinais, nunca antes visto, amém, e aí, você diz, pai, eu desejo os sinais, mas se você, não está na atmosfera, da necessidade do sinal, como é que ele vai operar? pai, eu quero, colocar a mão, sobre o enfermo, e ver ele ser curado, eu quero dizer, ao aleijado, anda, e ele começar a correr, eu quero dizer, o coxo, perna, perna, cresce, mas você precisa ir, para esse ambiente, ou no mínimo, trazer as pessoas, para a igreja, para que Deus, possa operar neles, através de você, amém, lembra daquele cinturião, romano, ele tinha um servo, que estava, em condição, de, estava moribundo, sofrido, e ele, simplesmente, recebeu a notícia, que ele não estava bem, de saúde, ele disse, eu sei aonde buscar a resposta, e ele abordou Jesus, aquele cinturião, ele disse, Senhor, eu sei, que tu podes, eu sei, que tu pode, realizar, aquilo que eu vou, te pedir, o meu servo, jaz, o meu servo, sofre, o meu servo, padece, e eu preciso, que você, simplesmente, envie, uma palavra, e ele será curado, e aí, o Senhor disse, sim, eu vou lá, disse, não, não precisa ir, não precisa estar lá, teto a teto, de forma presencial, eu vou enviar a palavra, e a palavra, vai te sarar, a palavra, vai te levantar, deste leito, você vai chegar aqui, glorificando a Deus, ele disse, eu sou homem, que tem, autoridade, estou sujeito, a autoridade, eu tenho pessoas, que estão, debaixo da minha autoridade, eu digo para que ele vá, e ele vai, eu digo para esse, vem, e ele vem, eles reconhecem, por isso que eu estou olhando para você, manda tão somente, uma palavra, e meu servo, será curado, você sabe, você entendeu, que nessa passagem, que eu citei para você, teve que haver, uma iniciativa, uma ação, correspondente, às vezes, nós estamos, numa rede, nos balançando, e esperando, que as coisas, da parte de Deus, aconteçam, irmão, eu quero te exaltar, nessa noite, sai, dessa inércia, sai, dessa condição, de repouso absoluto, começa, simplesmente, a abrir a boca, falar, proclamar, e Deus, vai fazer, operar, oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, isso, é saber, usar o tempo, que Deus tem te dado, é, se você se localizar, dentro da estação, né, no seu tempo, devido, temos uma escola, aqui, que tem preparado, pessoas, mas, essa preparação, ela precisa, ser evidenciada, como uma resposta, uma prática, efetiva, e, à medida, que você se dá, para isso, você vai, tanto, produzir, na sua, e ser frutivo, na sua igreja local, como dar suporte ao pastor, a um processo, de expansão, e, eu estou, me lembrando, eu estava, eu era feliz, e não sabia, eu estava lá, em João Pessoa, morando de frente, para o mar, onze igrejas, depois de anos, de trabalho, Deus me levou, para lá, e, aí, agora, com um agrupamento, de pastores, uma liderança, perfeita, escolas, igrejas, nos bairros, eu disse, pai, agora, eu fiz, igual aquele homem, agora, vai só usufruir, daquilo que você, conquistou, e, uma noite, estava lá, eu, orando, ao senhor, e, o senhor, revelou, olha, o seu tempo, aqui, chegou, mas, senhor, não faça uma coisa, depois que eu, tive que desmatar, que eu tive que, né, arrancar os tocos, de fazer, né, esse campo, produzir, você, estava me tirando daquilo, sim, porque eu tenho algo maior, para você, e, aí, eu disse, senhor, eu quero dizer, que eu, obedeço, eu estou, simplesmente, obediente, a sua palavra, mas, você sabe, que eu tenho filhos, você sabe, que eu tenho uma esposa, e, eu preciso, ter a concordância dela, aí, eu fui, né, dizer, como quem estava, merrecioso, filha, Deus, ontem, botou no canto da parede, eu disse para ela, ela disse, foi, eu digo, foi, filha, né, e, se foi que ele disse com você, ele disse, que o nosso tempo chegou aqui, você já falou comigo, há dois anos, você está atrasado, está atrasadíssimo, há dois anos, que Deus revela isso, eu não quis, partilhar com você, que eu vejo você, tão feliz, tão motivado, exercendo, o pastoreio, com tanta graça, com tanta prudência, com tanta eficiência, e aí, eu não quero, simplesmente, né, tirar esse momento, né, de realização, de gozo, na sua vida, mas, se Deus falou com você, ele já tinha falado comigo, eu estou concordante, tá bom, então, vamos perguntar os filhos, são três, reunimos os filhos, o Tiago, que vocês conhecem, ensinou aqui também, esteve aqui na igreja também, a Rafaela, vocês não conhecem, vão conhecer, né, e o mais novo, o Diogo, que mora em São Paulo também, e aí, sentamos os três, espanhão, ao longo da trajetória da nossa vida, o senhor nunca deu um passo em falso, né, nunca trouxe nenhum dano, nenhum desgaste para a nossa vida, se Deus falou, manhinha concorda, o senhor está livre no seu coração, vamos seguir, vamos seguir, vamos avançar, e avançamos, para vocês terem uma ideia, eu estava satisfeito com 11, hoje eu estou com 78, eu tinha duas escolas, hoje eu tenho 20, eu tinha 25 pastores, hoje tem 280, você percebe, que Deus muitas vezes, vê o potencial que você tem, e leva você, para uma estação seguinte, é isso que eu quero te despertar, nessa noite, a pegar junto com essa visão, a se expandir, dentro dessa região, ou a cumprir o plano, e o propósito de Deus, oh aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, abra comigo a palavra de Deus, oh aleluia, no livro de Colossenses, no capítulo 4, oh aleluia, no capítulo 4, versículo 4, para que eu, o manifeste, Colossenses capítulo 4, versículo 4, para que eu, o manifeste, como devo fazer, portaivos, com sabedoria, para que os que são de fora, para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a palavra, seja sempre, agradável, temperada com sal, para saberes, como deveis responder, a cada um, oh aleluia, portai-vos, sempre, com sabedoria, oh aleluia, a graça, de Deus, ela vai, te impelir, e te fazer, uma pessoa, produtiva, em todas as áreas, oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, oh aleluia, então, Deus quer te ordenar, para esse tempo, passos, segundo esse texto, para que você venha a dar, ou simplesmente, propósito, ou linhas de atuação, que você, precisa dar, nunca, principalmente, ser prudente, e estar atento, o primeiro passo, não se deixar enganar, pelos falsos ensinamentos, amém, não se deixe enganar, pelos falsos ensinamentos, como nós lemos, portanto, 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 a palavra, diz assim, oh aleluia, para que não sejais, como meninos, agitados de um lado, para outro, e levados ao redor, por todo o vento, de doutrina, pelas artimanhas, dos homens, e pela, a autucia, com que induz, é o erro, não se deixe, esse é o primeiro cuidado, que você tem que ter, não se deixe ser levado, não se deixe ser enganado, por falsos ensinamentos, ou por falsas doutrinas, oh aleluia, eu posso ouvir uma glória a Deus, aleluia, controle, aquilo que sai da sua boca, em outras palavras, seria o passo número dois, não, mantenha, viva na sua boca, palavras, com grau de torpeza, a Bíblia diz, da boca do homem de Deus, e da boca, da mulher de Deus, só existe palavras, para edificação, diga palavras, para edificação, oh aleluia, não saia, da sua boca, está escrito em Efésios, 4, 29, não saia da sua boca, nenhuma palavra, torpecinha, unicamente, a palavra, para boa edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça, a quem vai ouvir, oh aleluia, você percebe, que Deus está colocando, fundamentos na nossa vida, coisas que eu preciso, conter, ou deter, para que elas não cheguem, na minha vida, o outro passo, é que você simplesmente, não seja levado, a, exatamente, comportamentos, e atuações, que não agradam a Deus, amém, em outras palavras, não desenvolva, a desonestidade, na sua vida, seja alguém, que é xinxin, não, as coisas, vão acontecer, na sua vida, pelo sim, e pelo amém, oh aleluia, glória a Deus, oh aleluia, e aí, a Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que, tenha, como, simplesmente, suprir, assistir, aqueles que necessitam, aqueles que precisam, oh aleluia, glória a Deus, oh aleluia, um outro passo, oh aleluia, nunca usem, palavras, vãs, ou palavras, juncosas, ou palavras, que promovem, gracejos, acerca de uma outra, pessoa, no próprio livro, de Efésios, no capítulo 5, no versículo 4, está lá, mas a impudícia, e toda sorte, de impureza, e toda sorte, de impureza, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, e toda sorte, de impureza, ou, né, ou cobiça, nem sequer, se nomeie, entre vós, como convém, aos santos, versículo 4, nem conversação, torpe, nem palavras, vãs, e aqui, o texto diz, chocarrices, palavras, juncosas, palavras, que promove, gracejos, veja como Deus quer, Deus quer te levar, a um patamar, aonde a graça dele, pode te alcançar, aonde a bondade, a unção dele, pode te conduzir, em triunfo, sobre todas as coisas, graças, mas, eu tenho que reter, algumas coisas, na minha vida, e a medida, que eu vou retendo, essas coisas, Deus vai ampliando, o meu raio de visão, Deus vai fazendo, coisas grandes, acontecer, e diz assim, coisas, essas que são, inconvenientes, antes, pelo contrário, manifestem, todas as coisas, sempre ações, de graça, sempre ações, de graça, aleluia, glória a Deus, outra coisa, Deus não quer, que você ande com o néx, pessoas, néxias, ou pessoas, que não estão, no mesmo nível, de fé, que você, elas podem, simplesmente, se você não tiver, né, um propósito, de supremacia, ou de autoridade, sobre a vida dela, ela vai, minar, a tua fé, as suas perspectivas, e você tem que ser, contencioso nisso, abram comigo, a palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, portanto, vê-lhe prudentemente, vê-lhe prudentemente, comandais, não como néxios, mas sim, como sábios, oh, aleluia, glória a Deus, diga o Senhor, é bom, oh, aleluia, e aí, irmão, quando essas coisas, vão estar operando, na minha vida, e na sua vida, Deus vai promover, um enchimento, poderoso, do Espírito, sobre a tua vida, amém, como está escrito, no texto que eu li, né, de Efésios, no capítulo, é, 5, no versículo, 18, diz assim, não vos, embriagueis, com o vinho, segundo, os teores, alcoólicos, do mundo, mas existe, agora, em Deus, né, um vinho novo, que Deus quer liberar, nessa noite, aqui, sobre a sua vida, esse vinho, vai te capacitar, a correr, e não se cansar, a andar, e não se fadigar, a dar voos alto, ver como as águias, ver das alturas, amém, naturalmente, você já viu, um bêbado, natural, pobre, e eu nunca vi, ele sempre diz, que tem muita coisa, se você conversa com ele, ele diz, olha, eu não estou andando de pé aqui, mas meu carro, a minha Ferrari, está guardada em casa, ele é bêbado, mas quando você, está embriagado, pelo Espírito, o céu se abre para você, você se torna herdeiro, coerdeiro, de todas as bênçãos, celestiais, a palavra te promete, que Deus vai fazer, simplesmente, abrir as compotas do céu, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, e vai simplesmente, te levar a um nível, de resposta, poderosa nele, amém, glória a Deus, oh, aleluia, Deus quer te promover, conforto, Deus quer te levar, a um nível, de confortabilidade, oh, aleluia, abra comigo, a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, oh, aleluia, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo grande, versículo grande, versículo 4, oh, aleluia, o texto diz assim, muito grande, muito grande, é a minha fraqueza, para convosco, e muito, me glorio, por vossa causa, sinta-me grandemente, comportado, e transbordante, de júbilo, em toda, e qualquer, situação, tribulação, ou em toda, tribulação, amém, Deus quer te levar, a um nível, de transbordamento, e eu creio, nessa noite, coisas estão se rompendo, na sua vida, há uma ruptura, oh, eu posso dizer assim, Deus vai fazer, extravasar, oh, aleluia, coisas que estavam, sendo retidas, ou contidas, o sopro do Espírito, o sopro do Senhor, e aquela barreira, vai se romper, as águas, vão começar, a se mover, oh, aleluia, oh, aleluia, e você vai ver, as coisas, como época, de grande enchente, aqui, o pastor, estava me dizendo, o rio está baixo, mas quando o rio, está alto, arranca a árvore, pela raiz, passa aqui, troncos imensos, o rio, vai levando, Deus vai fazer, as coisas, acontecer na sua vida, oh, aleluia, diante um transmordamento, oh, aleluia, porque Deus, é poderoso, para fazer, abundantemente mais, oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, por mais, enchei-vos, o texto diz, quem se enche, irmão, somos nós, pode clamar, orar, mas não vai haver, vai haver, o enchimento, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que buscar, e a medida que eu busco, ou, os vazios da minha vida, vão sendo o que? supridos, e eu vou ficando o que? transbordante, eu vou transbordar, para a direita, para a esquerda, o júbilo da parte de Deus, vai operar na minha vida, e eu vou ficar cheio do poder do Espírito, e eu é que tenho que ter essa obrigação, eu é que tenho que tomar a iniciativa, e sabe, irmão, está vindo no meu coração, você tem dito, Senhor, Senhor, quando é que eu efetivamente vou entrar, naquilo que você tem para a minha vida? E o Senhor está dizendo, você já devia ter entrado há muito tempo? De fato, o Senhor está dizendo, filho meu, filha minha, você está retardando o meu plano na sua vida, quando você der o passo, o primeiro passo, eu vou pegar com você, quando você der o primeiro passo, as coisas vão começar a acontecer, oh, aleluia, oh, aleluia, porque essas coisas acontecem na nossa vida, por fé, irmão, não tem que ver, nem ouvir para crer, simplesmente, ter a, a sinalizar a figura no coração, e começar a dar os passos, aleluia, oh, aleluia, já trabalhei no ministério, na gestão financeira, eu fui o gestor, né, máximo da estrutura do ministério, para todo o Brasil, uma época atrás, e aí, eu era quem, simplesmente, negociava, ou eu era quem, ofertava, fazia parte de oferta, como foi o tesoureiro da igreja, para ministros, e muitos ministros, que vieram de outros lugares, ministros internacionais, e ministros locais, eles chegavam diante de mim, e, e eles diziam para mim, foi boa a ministração, foi fantástica, né, e aí, alguns perguntavam, Deus está me sinalizando, para eu ir em um lugar tal, e eu disse, porque eu sei ainda estar aqui, ele disse, porque, para eu ir, eu preciso disso, 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 colocando condições, diante de Deus, e eu estou dizendo, isso para você, você sabe que eu estou falando com você, se você colocar condições, diante de Deus, nunca você vai entrar, no chamamento, Deus tem para a sua vida, se acha que o pastor, e a família dele, chegou aqui, porque ofereceram para ele, uma condição melhor, do que o lugar, onde ele estava lá, com certeza que não irmãos, quando eu me movi, daquela igreja, e fui para São Paulo, e eu cheguei lá, até eu tive, uma rejeição dos meus, na época, era um pouco mais, que onze igrejas, e duas escolas, e aí, aconteceu que, eu sempre fiquei agora, sem igreja, eu não era mais pastor, eu até vou numa posição, de supervisão, quando eu cheguei, diante de alguns pastores, disse, aqui tudo está bem, é como se diz, eu não preciso de você, e aí eu fui orar a Deus, eu passei seis meses, orando em São Paulo, acerca do passo seguinte, Senhor, eu estou encontrando, alguns obstáculos, eu não vim, para dividir, eu não vim, para criar problema, eu vim, para favorecer, o avanço, e o crescimento, mas você tem que, sinalizar para mim, qual é a hora certa, que eu tenho que entrar, e eu tenho que estar sensível, por onde começar, porque, eu não posso impor, uma autoridade, que me foi concedida, para fazer um serviço, diante das pessoas, eu tenho que conquistar, o coração deles, porque se eu, não conquistar, eles não vão pegar, junto comigo, irmão, não deu, seis meses não, no quinto mês, veio uma revelação, para mim, comece, por aqueles pequenos, comece, por aqueles, que não aparecem, não tem visibilidade, igrejas periféricas, igrejas de cidades, pequenininhas, aí, eu comecei a trabalhar, com aqueles pastores, houve uma facilidade, portas se abriram, com tanta graça, irmãos, e aí, começou a haver, um mover, um avivar, grande, daquela liderança, igrejas pequenas, começaram a se expandir, aos grandes, observar, está acontecendo alguma coisa lá, aquilo que está acontecendo lá, eu quero para a minha igreja, e aí, batia o telefone, pastor, Maurício, quando é que você vem aqui, agora eu estava sendo convidado, Deus muda, Deus faz mudar quadros, Deus opera, de uma forma, inverter, nos obstáculos, situações de anteparo, para um caminho, oh, aleluia, aberto, para um caminho poderoso, oh, aleluia, glória a Deus, Deus quer, que você se encha, da alegria, verdadeira, diga alegria, verdadeira, abra comigo, a palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo, lembrando, lembrado, das tuas lágrimas, estou ansioso, para ver-te, para que eu, transborde, de alegria, ei, um transbordar, de alegria, um transbordar, de alegria, oh, aleluia, oh, olhe para seu irmão, e faça, ha, 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 transbordamento, de alegria, irmão, transbordamento, de alegria, oh, aleluia, transbordamento, de alegria, oh, aleluia, a plenitude, do Senhor, operando, sobre a tua vida, oh, aleluia, oh, obrigada, pai, oh, obrigado, Senhor, oh, porque eles, pai, vão correr, a carreira, que está proposta, para a vida deles, deles, eu sei, pai, porque sei, que coisas poderosas, do Senhor, vão começar, a operar, sobre a vida deles, oh, aleluia, oh, aleluia, que os palavras, Obrigado.